E olha, o descanso semanal remunerado aos domingos e feriados deverá ser negociado com empregadores em convenções coletivas. Essa é a determinação da portaria do Ministério do Trabalho, que entra em vigor a partir do ano que vem e que será republicada na próxima segunda-feira. Entre as novidades, uma mesa permanente de negociação com empresas, trabalhadores e o Ministério do Trabalho. O que nós estamos discutindo e vamos regular a partir da portaria que entrará em vigor em março, é o restabelecimento da legalidade para não ter absolutamente nenhuma ilegalidade que hoje existe. Portanto, esse é o processo que nós vamos construir de forma conjunta, estabelecendo a normalidade do comércio, essa possibilidade de funcionamento a partir de negociação em convenção coletiva. Muitos perguntam, já me perguntaram, mas por que convenção e não acordo coletivo? Porque o acordo coletivo pode ser feito por um microterritório. E isso pode ser já em concorrência desleal entre as várias empresas concorrentes. Então, a convenção coletiva é mais abrangente, portanto, é o mecanismo correto de funcionamento.